o pessoal montou as leitãozinhas aqui ficar amassada vou mostrar o montão para vocês ali pessoal como aqui no quintal de casa olha pessoal o montão acho bonito né é esse outro carijózinho muito top pessoal espero ele sair para vocês verem bem feitinho tá pessoal beleza quem não é inscrito no canal cairo souza se inscrever aí bichão indo embora e vim comer aqui no chiqueiro pessoal porque vai jogando milho e eles vêm para comer sabe é isso aí é o tanto aqui beleza fui é isso aí 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 eu quero pegar pega pedo a salacura aqui acho vazou e aí tranquilo de galinha aqui mangueiro aqui cheio de porco pessoal Vamos aí na luta Galeão ali Os porquinhos pessoal Os porquinhos O cachaça aí Vai embora Isso aí pessoal Ui